Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui a vocês como estarem limpando a memória RAM da Smart TV TCL e deixando ela ainda mais rápida e mais fluida Então vocês vão estar pegando o controle Controle aqui da Smart TV e vocês vão vir nessa opção aqui que é do lado da engrenagem, das configurações Aí vocês vão com a seta, vão subir Chegando aqui vocês já veem o nome, aceleração do sistema que ele vai estar fazendo uma otimização, uma limpeza e vai estar otimizando Aí vocês vão clicar em OK E vocês vão ver aqui no canto inferior direito que já está fazendo a limpeza Olha aqui Olha aí, tinha quase 200 MB aí E vocês fazendo isso, vocês vão perceber uma diferença aí Uma diferença notável que vai estar deixando no caso mais rápido aí o sistema Pronto, já fez aqui a limpeza Vocês podem perceber que a navegação vai ficar bem mais rápida, bem mais fluida Olha aí Vocês passando aí E é isso aí galera, vocês viram uma dica bem simples Mas que ajuda bastante aí na sua Smart TV TCL Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal Deixem aquele like, comentem, compartilhem Valeu!